Que sentido faz entregar tudo Pra um amor que me enganou Há quem discorda disso e apoia isso Não vou dizer que foi você quem quis e acabou Nem me ligou, mas por quê? Mas por quê? Fala logo, eu sei Você terminou comigo e voltou pra seu ex Sem você, tudo bem, ok Ei, meu amor Você vive em mim Que sentido faz entregar tudo Pra um amor que me enganou Há quem discorda disso e apoia isso Não vou dizer que foi você quem quis e acabou Nem me ligou, mas por quê? Mas por quê? Fala logo, eu sei Você terminou comigo e voltou pra seu ex Sem você, tudo bem, ok Ei, meu amor Mas por quê? Fala logo, eu sei Você terminou comigo e voltou pra seu ex Sem você, tudo bem, ok Meu amor Meu amor Você vive em mim Você me entorpeceu E desapareceu Tô ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Rodando sem direção Eu vou Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Tô ficando sem ar Esperando você voltar Tô ficando sem ar Esperando você voltar Tô ficando sem ar Quem sabe um indício seu Queimando toda a fé E seja Seja o que Deus quiser E seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo Tô ficando sem você Você me entorpeceu E desapareceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo marcado Que a gente não pode vencer De repente é o destino Que vem pondo as cartas na mesa Nesse jogo da vida Um dos dois tem que sofrer Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder No meu coração Só era você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que nunca passa Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, fogo que eu não sei perder Sonho que me fez sofrer Sonho que me fez sofrer Mas eu faria tudo outra vez Só pra ter de novo você Uh, 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 uh Qual era você, apostei tudo em nós dois Num momento de paixão, eu acreditei numa ilusão Ah, fogo que nunca é passar, sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, fogo que eu não sei perder, sonho que me fez sofrer Mas eu faria tudo outra vez, só pra ter de novo você Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você, porque, sabe? Eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber, só você Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, e te amar toda manhã Os momentos mais difíceis, você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade e diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade e vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, e te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade e vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vai saudade e vê se troca Vai saudade e vê se troca Vai saudade e vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Parece tão inocente Sua voz nos áudios te entregam Não precisa se explicar Se fosse pra me trair Era só não se comprometer Como não fui perceber Eu te amei demais Fiz tudo por nós dois Te dei amor e paz E você me trocou Ou não faz Me trai a noite inteira Como fui tão besta Ai, 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 ai Levei ganhar demais Ontem tava tão bom sem mim Hoje quer dormir aqui Ai, 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 ai Levei ganhar demais Ontem tava tão bom sem mim Hoje quer dormir aqui Parece tão inocente Sua voz nos áudios te entregam Não precisa se explicar Se fosse pra me trair Era só não se comprometer Como não fui perceber Eu te amei demais Fiz tudo por nós dois Eu te dei amor e paz E você me trocou Ou não faz Me trai a noite inteira Como fui tão besta Ai, 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 ai Levei ganhar demais Ontem tava tão bom sem mim Hoje quer dormir aqui Ai, 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 ai Levei ganhar demais Ontem tava tão bom sem mim Hoje quer dormir aqui Meu amor A vida passa Em um instante Em um instante Em um instante É pouco pra sonhar Não dá mais pra viver desse jeito Quero você bem perto de mim Vamos aproveitar O que eu quero é te amar Você quem me inspira Você quem me inspira Te quero em minha vida Me faça feliz Vem agora cuidar de mim Vamos aproveitar Vamos aproveitar Vamos aproveitar Matias, moremos Meu amor A vida passa Em um instante Em um instante É pouco pra sonhar Não dá mais pra viver desse jeito Não dá mais pra viver desse jeito Quero você bem perto de mim Vamos aproveitar O que eu quero é te amar Ah, você que me inspira Você quem me inspira Te quero em minha vida Me faça feliz Vem agora cuidar de mim Vamos aproveitar Vem agora cuidar de mim Você sabe bem que me desprezou Só queria farra, me abandonou Agora tô de boa, você quer me tacar Você quer voltar, mas eu tô em outra Você vai pagar tudo o que fez Vai se arrepender de me ter como eu A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Vejo os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Ao céu Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Meu desejo imortal E me sinto mal Fecho os olhos Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Ao céu Surreal É bom demais A pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eu fecho os olhos A rocha Com asas morenas A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Eu fecho os olhos No escuro da minha vida Você foi meu sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou Se eu sou De pessoa Por tantas noites Por tantas noites Que eu passei Juntando as mãos Pedindo aos céus Pra me mandar Uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Deus é muito bom Mandou seu coração O escuro da minha vida Você foi meu sol Nesse mar tão turbulento Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou Se eu sou Quem eu sou É porque Você chegou E arrumou A bagunça e o caos Meu milagre Mais real Você me trouxe Um caminhão De coisas boas A minha sorte Disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei Juntando as mãos Pedindo aos céus Pra me mandar Uma direção Você me trouxe Um caminhão De coisas boas A minha sorte Disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei Juntando as mãos Pedindo aos céus Pra me mandar Uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Sentiu saudade Não me ligou Tá com vergonha Que terminou Sai com as amigas E diz Tá tudo bem É, mas tá bebendo Tá sofrendo Pega o celular Me liga amor Me liga amor É só ligar Que eu vou Oh, chama o Uber E vem pra cá Aqui a gente vê E quem sabe A gente volta Asas morena Asas morenas Sentiu saudade Não me ligou Tá com vergonha, né? Sai com as amigas E quem sabe Tá com as amigas É, mas tá bebendo Tá sofrendo Pelo celular Me liga amor Me liga amor É só ligar que eu vou Vou chamar o Uber Chama o Uber E vem pra cá Aqui a gente vê E quem sabe A gente volta Eu só ens Henrique E tem ties E tem A gente volta E E E E E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto